E aí, rapaziada, eu sou o Murilo Vale e sejam bem-vindos para mais um Pop Calcul. Estou aqui hoje com o Vinícius Pugliese e Dan Lessa. Ué, Murilinho, tudo certo? E aí, Murilo, tudo bem? E aí, Pugliese? Vai perder hoje, né? Ah, não, olha só. Primeiramente, você tá copiando minha roupa. Você tá copiando minha roupa. Fica na sua aí, que vamos ver quem é que vai ganhar, que obviamente sou eu. Mas tudo bem. Na verdade, eu vou tentar não tomar uma lavada. Porque o Vinícius entende pra caraca de Cultura Pop. E se tiver animação, sobre animação, filho, eu desisto. Eu nem vou participar. Não, não. Então, mas se entrar em Star Wars, eu me ferrei. Talvez, né? Vamos ver. É isso. Gravar vídeo duas horas da manhã, eu tenho essas coisas de esquecer. Coisas assim. Pra você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, essa brincadeira funciona da seguinte forma. Eu vou perguntar uns dados pra eles, que todas as respostas são números. E nisso eu vou pedindo mais tal coisa, vezes tal coisa, ou seja, dividido, menos, é pra pessoa ir calculando na ordem que eu vou perguntando. E não na forma certa da matemática. Na ordem que eu pedi. Papel, caneta na mão, podemos começar? Calculadora, né? Ninguém vai fazer cálculo com papel. É, por favor, né? Na primeira sentença aqui. Número de joias do infinito. Tá fácil. Primeiro é fácil. Anotou? Mais a idade do Robert Downey Jr. Vezes a idade que o Stan Lee faleceu. Fiz uma continha aí em homenagem aos Vingadores, né? Acabou? Acabou. Pode fazer a conta? Pode. Número de joias do infinito, mais a idade do Robert Downey Jr. Vezes a idade que o Stan Lee faleceu. Nessa ordem. Foi, aqui foi. Aqui foi também. Vou só refazer aqui pra ter certeza. E aí, quem quer falar primeiro? É, o meu deu no total, deu 5.244. O meu deu 4.697. Hum, um ficou bem longe. Hum, já sei que sou eu. Deu 5.795. Caraca, um ponto pra mim, né? Um ponto pro Dan Lessa. Com certeza. Vamos agora de cada um, número de joias do infinito. Dan? 5. 5. Dois erraram, são 6. 6? Ah, tem a do meio. Ah, é verdade. Cara, eu tinha ido a conta. Gente, eu também fiz isso. Cara, que vergonha. Idade do Robert Downey Jr.? 52 anos. 51. Também ninguém cravou, são 55 anos. Essa tá próxima. Ok. Idade que o Stan Lee faleceu, em 2018. Eu botei 92 anos. Botei 92. Também ninguém acertou? Caraca. Ai, gente, ó. Tá perdido. Marvete número zero. Tá com um pontinho aí. Podemos ir pra segunda conta? Podemos. Podemos. Eu só, eu não sei apagar aqui. Não apaga esse primeiro resultado, não. Não, não, não. No final tem que somar tudo. Agora a gente vai fazer uma homenagem à televisão brasileira. Vamos começando pela idade do Renato Aragão. Idade do Renato Aragão? Vezes número de filmes do Renato Aragão. Filme, filme. Filme. Mais o ano de lançamento do primeiro filme dos Trapalhões. Essa aí tá difícil. Acabou ainda não. Vezes, mais uma vez. Por quantos anos o programa Turma do Didi foi ao ar na Rede Globo? Nossa. Turma do Didi não é aos Trapalhões, né? É, Turma do Didi. Tinha o Didi, o Jacaré, o Tatá. Chutando tudo. Exatamente. Então foi. Vezes, mais e vezes. Isso. Pode fazer o cálculo? Pode. Oi, vou fazer meu cálculo aqui também. Foi. Nossa, deu o número alto. É, foi bem alto. Mas tem um ano aí no meio, então... Quatro dígitos, né? O meu deu 18.704. O meu deu 20.491. Ponto pro Vinícius. 72.000. Nossa, mas... Foi um ponto muito assim, ó. Porra. Não, ó. Ou vocês dois erraram muito ou fui eu que errei muito. Não é possível. É. Mais provável. Idade do Renato Aragão. 88. 89. 85. Número de filmes do Renato Aragão. Eu botei 4. Botei 9. Ah, agora tá entendido. 48 filmes. 48 filmes? Como assim? É, o cara tem 85 anos, cara. Você acha que fizeram 4 filmes só? Ah, eu achei. Não, eu lembro de vários, mas... Ah, eu acho. Ano de lançamento do primeiro filme dos Trapalhões. Pô, agora eu vou achar que é 1630. Mas... Eu botei em 1986. Eu botei em 1969. Uh, 1965. Caraca. Ninguém até agora cravou nada, hein? Por quantos anos a turma do Didi foi lá na Globo? Oito. Dez. Doze. Caraca. Tá, um a um. Estamos indo pra última sentença, que é a famosa aleatória. Pô, a do Didi não foi aleatória? Não, a do Didi foi temática da aleatória. Foi tudo sobre o Didi. Foi sobre o Didi. Vamos lá, aleatória, então. Essa é aleatória de verdade. Começando de ano da suposta morte do Michael Jackson. Gosto do suposta. Ah, não sei. Reza a lenda que ele tá vivo ainda. Essa já tá um pouco mais fácil, não tá? Eu não lembro, mas beleza. Dividido. Eita. Vai. Nem tem dividido aqui nesse teclado, né? É a barra. Barra. Botei barra. A idade da Juliana Paz. Eita. Hã? Mais milhões de inscritos no canal do Felipe Neto. Pô. Há pouco tempo ele postou. Ah, é mais milhões, né? É. Pô, dois milhões, bota dois. Ah, só dois? Não bota zero, zero, zero. Zero, 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 não? Não, não. Quantos milhões? Hã? Beleza. Quantos mil? Não é botar o número completo. Tipo, se for um mil, é um. Dois mil? Dois. Tá. Pode fazer a conta? Menos. Eita. Menos. O ano de lançamento do Titanic. Tá. Pode fazer a conta? Pode. Lembrando que a conta é na ordem das coisas que eu fui falando. Aham. Nossa. Peraí. Nossa, que doido. O meu deu negativo. É isso? Cara, o meu deu negativo. Peraí. Que doideira. É, o meu não deu negativo, não. Tá. Calma aí. Deixa eu fazer de novo, né? Mas deu um número muito, muito, muito estranho. Ok. Tá bom. Agora deu... Deu muito acima. Mas vamos lá. E detalhe, virou fração. É, o meu também. Então vai. É o total? É. Cara, 40 milhões, 302 mil, 119. Eu acho que eu errei uma conta. Eu acho que você errou alguma coisa. E você, menino? O meu deu 2 mil e 59. 9,65. Bem. O meu deu 1 mil e 1 mil e... O ponto é do Vinícius. 1 mil e tanto. 1.657. Eu acho que eu... Ah, vai. Tá 2 a 1 pro Vinícius. Perdi. Vamos tentar cravar alguma coisa? Tá 1? Tá, vamos lá. Então vamos. Ano da suposta morte do Michael Jackson. 2008. 2009. 2009. Ponto pro Vinícius. Eu lembro que ano passado fizeram a live tour dele dos 10 anos. Em homenagem aos 10 anos. A idade da Juliana Paz. 45. 44. Nenhum dos dois acertou. 41. Milhões de inscritos no canal do Felipe Neto. 36. 29. 29. Não. 38. Porra, eu botei 36. E a Betina tem 1 milhão e quantos mil de patrimônio acumulado? Eu entendi que era 1 milhão e 500 mil. Aí eu botei só 500 mil. 500.000. No caso era pra colocar só 500, não 500.000. Então, quando eu botei 500, deu aquele número negativo. E você, Vinícius, colocou quanto? 757. Nenhum dos dois acertou. 42 mil. Caraca, ela tem 1 milhão e 42 mil? É, é o que ela fala no vídeo, no caso. Ano de lançamento do Titanic. 92. 1985. 85? Pô, que antiga. 1997. Caraca. Nossa, eu jurava que era, tipo, real mais antigo. Mas depois eu ainda fiz de novo a conta e eu fiquei, cara, não faz sentido. Mas agora, você tá quanto? Tá 4 a 1 pro Vinícius. 3 a 1? 3 a 1. 3. É, 3 a 1, que ele cravou 1 aqui e tava mais próximo do número. Então, agora é a hora que vale 3 pontos. Que é a soma dos 3 resultados. Então, eu vou ter que refazer esse último aqui. Meu total deu 27.247. O meu deu 62.267. 27 e 62. Quem que tá sentindo que tá mais perto? Eu acho que o Vinícius. E eu não faço a mínima ideia. Porque o primeiro número a gente botou muito distante. O do Didi, a gente errou muito. Verdade. Então, eu vou falar de trás pra frente pro número. Eita. 2, 9, 9, 9, 7. 79 mil. É, porque eu vou ter 62. Aham, 79 mil. Um quebradinho aqui. Então, quer dizer que a gente teve uma virada ou foi um empate técnico? Virada. Que eu fiz 4 pontos e eu vim em 2, 3, né? Tava 3. 4 a 3. É isso. Tá parecendo o Vasco da Gama na final do Mercosul. Sabia que eu ia falar isso, né? Eu tava esperando a virada mesmo. Então, é isso. Curtiram? Pra caraca, pô. Muito maneiro. Só não acertaram quase nada, né? Nada. É. A gente veio aí como fortes candidatos a acertar muita coisa e não acertamos nada. Fala aí uma galera boa aqui que vai acertar as coisas. Pô, podia ver o pessoal da parafernália. Eu acho que o Johnny ia acertar. Então, fica aí. O Johnny, tamo te esperando aqui, hein? O Johnny eu ia acertar. O Johnny que é a nossa. É, se for coisa de Disney, eu acho que a nossa acerta. Então, vamos fazer um Johnny contra o Renato, então. Valeu, galera. Você que tá assistindo esse vídeo até agora, deixa o like, porque se você não tivesse gostado, você não ia estar até aqui. Inscreve, ativa o sininho e comenta embaixo quem que você quer assistir errando as minhas perguntas. Tchau. 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 Tchau.